O fim de semana foi marcado pelos eventos esportivos em Patos de Minas. No sábado, aconteceu a corrida do Pipoquinha. Mais de 300 crianças participaram. Mais de 300 crianças participaram da corrida do Pipoquinha na tarde deste sábado em Patos de Minas. O evento, que antecedeu a corrida do milho, reuniu famílias, competitividade e diversão. Todas as crianças participantes receberam medalhas e subiram ao pódio. Meu nome é Bernardo Elias Moraes e eu tenho 7 anos. Foi até que legal, foi muito legal, porque eu cheguei em terceiro e ainda dei uma medalha. Liguei, eu tenho 7 anos. Eu vi que você ganhou a medalha aí, cansou muito, correu muito, como é que foi a corrida? Eu cansei muito, mas o que importa é ganhar, porque mesmo ficando em terceiro ou em primeiro, o importante é se divertir. O secretário municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Patos de Minas, Ivan Rosa, ressaltou a importância da volta dos eventos populares na cidade e enfatizou que é só o começo desta nova fase. Além da corrida, as crianças se divertiram com brincadeiras e também receberam brindes de empresas parceiras do evento, em uma tarde repleta de diversão. Obrigado. Obrigado.